Quando você fala de educar ou europeia, é exatamente sobre essa referência que eu busco muito as informações. Porque quando eu vejo, quando chega aí esse lugar de fala, que olhavam pelas frestas da porta, então eu acho que o povo negro, o povo preto, ele buscava, tinha aquele lugar de querer pertencer. Querer ter aquela sensação de talvez pertencer a um lugar especial e nobre de dança que ninguém ensinava a ele. Então aquele sentimento às vezes de exclusão, não, eu quero saber como é que é. Tinha o deboche? Claro que tem que ter o deboche também, não estou pertencendo. Vambora, vamos dar uma debochada, uma zoada ali também, porque eu não estou pertencendo aqui. Mas aí eu falo disso com muito respeito, porque eu vejo que muitas dessas questões, quando a gente começa a debater sobre a narrativa de como começou a dança, de como foi esse processo, do que é a dança tradicional, vem nessa necessidade do pertencimento de um lugar do branco, né? O que é muito ruim, o que a gente, hoje em dia, a gente quer um movimento exatamente contrário. A gente não quer isso. E é isso que eu sigo falando agora, e te coloco até numa saia justa pra gente falar dessa questão polêmica, que a gente chega em 2024 vendo toda essa profissionalização dos casais, que tem apoio psicológico, que tem nutricionista, que às vezes tem fisioterapeuta, etc. E de uma dança que ainda traz muito essa raiz, ou você acha que mudou muito e está sendo cobrado coisas que não necessariamente trazem essa ancestralidade, toda essa história? Pode falar sem medo, Sônia, porque eu vou concordar com você. Porque aqui é sem julgamento, tá? O que eu acho é que quando vocês me remetem a essa história do passado, dos meus ancestrais... Isso traz uma carga de sofrimento também. Sim, mas ao mesmo tempo, eu me imagino naquele lugar. Claro! E eu já não penso na dor, sabe? Eu não quero falar da dor, do sofrimento, nesse momento não. Pra falar como era esse momento de olhar pela flecha da porta e de brincar e de achar tudo engraçado. Olha como é que eles estão dançando. Se colocar naquela posição de nobre, enfim. Tudo que nós pretos não gostamos, né? Assim, nós gostamos de estar soltos, livres, e dança, e mexe quadril, e samba, e bate palma, e levanta os braços. Essa é a nossa herança. E aí tudo advém disso para os dias de hoje. Quando você pergunta sobre, não a profissionalização, mas o investimento que as escolas fazem hoje nos casais, eu acho justo, acho correto, porque tudo se modificou, se modernizou. Hoje, nós somos vistos como grandes profissionais, artistas do carnaval. São vistos? Não, vocês são. São vistos, vocês são. E sim, somos vistos dessa forma quando não éramos. Nós tínhamos, sofrimos o preconceito por ser sambistas. Não dá pra fugir disso. Sim. Era muito legal pra assistir os pretos ali sambando no sambódromo. Era muito maravilhoso nos ranchos, na sociedade, se inserir ali no momento do carnaval. Vamos lá nos blocos, né, estar com ele, só. Tudo bem, acabou, acabou, vamos embora cada um pro seu lugar. Hoje, não. Estamos todos juntos e misturados. Mas não foi assim. E eu, claro que eu sofri preconceito por ser sambista. E vi as escolas de samba também sofrendo preconceito. Servimos pra alegrar as festas, entrar pelos fundos e sair pelos fundos. Sim. Hoje não é assim. Hoje você até entra pelos fundos numa maneira de preservar o grande momento, o grande finale que são as escolas de samba em qualquer evento. Mas depois você pode estar ali junto com todo mundo. Inclusive, eu lembro de você, eu tenho uma foto com você no Copacabana Palace, encontrei outro dia. E quem diria, eu só pensei assim, nossa, eu estou no Copacabana Palace, lançamento de uma revista. E eu mesma me senti, eu estava me excluindo naquele momento, tá, gente? Porque eu achei que era tão forte estar ali numa revista nacionalmente comercializada e me chamarem pra estar ali entre eles. E depois todo mundo queria me ver, queriam tirar foto comigo. E a Fernanda Montenegro me abraçou e me beijou. E eu estava ali na aula do Bruno de Jatão Piã, gente. Era muito pra mim. Aí depois a gente ficou amigos, né? Sim, ficamos amigos. Mas porque nós fomos educados de forma tão embranquecida e de uma forma tão excluída. Da mesma maneira, nós somos... Fomos, né? Estamos quebrando o paradigma, né? Porque estamos no momento de... Não é pé na porta, é de mostrar que tem que existir reparação. Sim. E oportunidade pra mostrar que nós também podemos ocupar certos espaços, certas cadeiras, estar em todos os lugares. Com certeza. Mas não era assim. Então, quando eu me sentia, eu me excluía porque eu fui educada assim. Você não pode estar em certos lugares, você não pode falar com certas pessoas, você não pode vestir certas roupas, porque seu lugar é esse aqui. Mas até me corrija se eu estiver errada, mas eu li ou eu ouvi você falando que inclusive o enredo de 2022 da Veja Flor, que o empretecer o pensamento é ouvir a voz da Veja Flor, foi um divisor de águas também, nesse sentido desse pensamento seu também, né? Sim, do meu pensamento de que me colocaram o tempo todo num lugar que o racismo coloca o preto, que é numa posição de subserviência, de não protagonismo nunca, coadjuvante, né? A palavra. E o racismo fez isso com as pessoas também do samba. Mesmo o samba sendo de origem preta, mesmo nós sendo uma cultura que o mundo reconhece como uma cultura incrível, criada e construída até hoje, maioritariamente por pessoas pretas, ainda sofremos preconceito. Muito menos que antes, porque era muito difícil você chegar num lugar, ai, chegou a escola de samba, ai, chegou esse espírito do samba. Isso eu ouvi várias vezes, sabe? E hoje, e aí você foi quebrando o paradigma. O samba, as escolas de samba foram se mostrando profissionais, capacitando os seus artistas, valorizando cada um. Falta muito? Falta, mas estamos num grande caminho, porque realizamos o maior espetáculo a ser aberto do mundo. Com certeza. Majoritariamente, nós somos um povo que eleva o nome do Brasil para fora, porque o mundo inteiro conhece o Carnaval Brasileiro, sobretudo o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, cuidar desses profissionais, que são os casais, esses artistas do samba, eu acho que está mais do que perfeito. Não, mas é com certeza, isso aí até te cortando, Paula. Vocês carregam fantasia de 40 quilos, vocês se apresentam aproximadamente 2 minutos na frente de cada cabine, ou seja, é um trabalho hercúleo, né? Vocês são atletas olímpicos, praticamente, pela dinâmica que é exigida para o próximo ano com 4 módulos. Então, quer dizer, vocês precisam estar aí com o corpo em forma, então precisa de fisioterapeuta, sim, precisa de preparador físico, psicológico e de nutrição, né? Sim.